Oi gente, eu estou aqui. Hello everybody, this is Pastor Timothy, com o Sr. Manuel. Nós estamos aqui no terreno, ó, para plantar a igreja, para plantar a igreja. Está vindo o som e está muito legal. Pega nos muros, o som, toca as ruas e desliza e não precisa de um sistema de som. Não precisa de um sistema de som. Então, olha aqui, faz uma amphitheater, com acústica aqui, e nesse lado aqui faz um banheiro, cozinha, lugar para as crianças, a sala, para ter as aulas de inglês. Você faz um ministério com as crianças durante a semana, dia a dia. para ter um ministério com as crianças durante a semana, do bairro, filhos de pessoas que precisam de ajuda com o trabalho de escola, e ajuda com a Bíblia. E vai aproveitar todo o possível de plantas, coisas assim. O Sr. Manuel aqui, ó. O Sr. Manuel, ele está plantando mandioca, mas precisamos água. Para colocar água, porque não tem chuva. Agora, precisamos fechar esse aqui. Ó, é ideal se nós temos um portão aqui. Coloca os tijolos comuns aqui em cima. A altura, acho que está bom. Está bom, Sr. Manuel? Está bom, a altura está bom. Então, pray with us about helping this with the land, getting stuff started here in the church plant. The neighborhood is growing rapidly, and we can use your help in your prayers. And pray for brother Emmanuel aqui conosco. Então, Deus abençoe vocês. God bless you. Have a great day.